e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer aquele efeito de pontinhos essa é uma dúvida bem frequente muitas pessoas me perguntam como é que faz e nesse vídeo eu vou ensinar no Photoshop e no Lightroom para quem usa Photoshop para quem usa Lightroom vai conseguir fazer beleza então sem enrolação vamos começar o conteúdo bom primeiro eu preciso criar uma camada em branco então vou aqui ó nessa folhinha com sinal de mais vou criar uma nova camada em branco vou pegar meu pincel ou eu posso fazer os pontinhos brancos ou eu posso escolher uma cor do ambiente para fazer os pontinhos nesse caso eu vou escolher esse amarelo aqui nessas luzinhas desses fios de fada vou segurar a tecla Alt e vou escolher esse amarelo aqui show de bola agora o seguinte eu tenho que variar o tamanho dos pontinhos eu vou clicar aqui aqui com o botão direito e vou diminuir o tamanho do meu pincel vou deixar aqui primeiro em 10 lembrando de deixar opacidade e fluxo em 100 porcento beleza deixei o tamanho em 10 vou fazer alguns pontinhos pequenos e você não pode exagerar nesses pontinhos se você exagerar muito vai ficar perceptível show de bola cliquei com o botão direito vou diminuir mais ainda deixei em 7 e vou fazer outros pontinhos eu vou clicar com o botão direito agora vou deixar em 20 tá esses números vão variar de foto para foto mas o interessante é sempre variar os tamanhos os pontinhos eu vou fazer agora uns menorzinhos com 8 pixel bom então aqui eu fiz o efeito com a cor amarela eu poderia ter feito também com a cor branca então depois que você fizer os pontinhos você vai mudar o modo de composição de normal para divisão se você usa o photoshop inglês coloque screen e aqui aqui você pode diminuir também a opacidade clica e arrasta aqui no nome opacidade eu costumo deixar entre 80 70 vai depender muito da foto o mais importante é você não deixar exagerado se você deixar exagerado vai ficar perceptível a cor dos pontinhos é questão de gosto vou colocar aqui na cor branca ficou bem mais suave na cor branca eu posso até aumentar a opacidade aí é questão de gosto beleza agora vamos fazer lá no Lightroom aqui no Lightroom a gente vai utilizar a ferramenta de pincel eu vou aumentar um pouquinho a exposição na verdade eu vou aumentar muito vou deixar em mais 4 e aqui com o botão de rolagem do mouse você pode aumentar e diminuir os pontinhos então é bem mais prático importante você colocar densidade no máximo coloca em 100 e fluxo e difusão em 100 o tamanho você vai alternar então não deixe um valor fixo então vamos lá vou começar aqui fazer os pontinhos e alternando o tamanho e colocar alguns maiores show de bola agora se eu quiser modificar a cor desses pontinhos eu vou clicar nesse quadradinho de cor vou escolher uma cor amarela por exemplo escolher esse amarelo aqui e vou diminuir a saturação agora os pontinhos ficaram com essa cor que a gente escolheu aqui quer deixar mais amarelo aumenta aqui a temperatura agora se você quer controlar a intensidade dos pontinhos você vai diminuir a exposição aí você vai diminuindo a intensidade dos pontinhos beleza vou deixar aqui em três então aqui o efeito antes e depois não exagere nesse o que vai ser feito para não ficar perceptível um detalhe importante você tem que deixar a máscara automática desativada porque nas transições de tom ele vai pegar em algumas áreas e outras não então deixe desativado quando for fazer esse ajuste beleza então é isso aí se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber os próximos vídeos tá vindo muito conteúdo bacana agora em 2020 então se inscreve que você não vai se arrepender beleza é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo